O prefeito Ricardo Nunes deixa de vir ao debate hoje argumentando que tem uma reunião de emergência com o governador Tarsis de Freitas porque está prevista uma tempestade para a nossa cidade com ventos de mais de 60 km por hora. Esse apagão acabou se transformando num fato novo dentro da campanha. A incompetência dele e da Enel de lidar com essa situação e se, infelizmente, essa tragédia se repetir acaba favorecendo o senhor nesse embate? Raquel, eu acho que esse não é um bom termo para colocar as coisas. Eu fiquei dois dias e meio sem luz. Eu, minha esposa e minhas filhas tomando banho de água fria em casa. Se fosse só eu, eu estava bem. Eu sou deputado federal. Como deputado, recebo um bom salário. Se perco coisa na geladeira, tenho condição de ir no mercado comprar. Agora, meus vizinhos não são deputados federais. Um milhão de famílias que ficaram sem luz na cidade de São Paulo perderam muita coisa. Meu vizinho da frente tem um food truck. Ele bateu na minha porta no sábado, no fim do dia. Quando eu cheguei em casa, ele viu que eu cheguei desesperado, porque ele estava com mais de 200 hambúrgueres do food truck que ele vende, estragando no freezer dele. Perguntando se eu, que sou candidato, sou político, tinha alguma notícia de quando ia voltar a luz. Então, querer colocar a ideia de cálculo político numa coisa que traz drama para tanta gente, acho que é uma coisa de mau gosto. Eu não penso dessa maneira. Eu penso que, como prefeito de São Paulo, a partir do ano que vem, eu vou trabalhar e fazer o que tem que ser feito para que a cidade não passe o que está passando na mão de alguém tão despreparado, tão omisso, tão sem pulso como o Ricardo Nunes. Obrigado. 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 Obrigado.